A natureza sabe da fragilidade da espécie humana, qualquer mudança brusca de comportamento pode significar a extinção. Nem ela consegue controlar seu mau humor, mas jamais age pelas costas, manda recado antes do acontecer, e o mar é o seu principal mensageiro. Amigas e amigos do Sofá de Pobre, mas que tal? Sou o Romário Oliveira e deixo aquele upa de quebrar costelas a você, que está sempre aqui com a gente. Valeu, valeu mesmo, sem você nós não somos ninguém. E o assunto de hoje? O assunto de hoje é... Os sinais estão aí, códigos que cabe a nós decifrarmos e nos prepararmos para o inevitável. Olha os bichos tão preocupados. Olha... 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 Se for só o barulho do Atlântico, eu nunca vi algo parecido. Começou devagarinho e parece que está cada vez mais forte. Olha... 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 Eu espero que o meu celular esteja captando o som, que está impressionante. Beira da praia, dia nascendo, meu Jesusinho, acontece cada uma que parece duas, a gente acorda parecendo que o mundo está acabando, que o mar está invadindo, chega aqui tudo normal, igual só que diferente, o barulho agora está mais calmo, mas já teve ensurdecedor e o mar está recuado, mas está recuado, mas parece que está invocado, o que está acontecendo. Sabe aquela serpente preparando o bote? Não estou com alarmismo, não estou dizendo que é isso ou aquilo, estou apenas colocando o que estou vendo e não sei explicar. Agora, na pior das hipóteses, se não for nada, não perdi meu tempo, que estou deixando registrado um belo amanhecer. bom dia e bom feriado a todos e sossega aí, Atlântico. Eu sei que nós pegamos as tuas terras, sei que nós invadimos o teu espaço, mas pega leve com a gente. E o mais impressionante, não tem vento. a calmaria está incrível, olha as árvores, parece um quadro, não se mexe. Como eu gostaria de ter um pescador aqui agora para me explicar, porque eu não entendo porra nenhuma. Alguém pode até me chamar de idiota. Mas vem aqui para ver e acorda com o barulho, cara, quer saber? Vou para casa tomar meu café. Eu não estou afirmando nada, só estou registrando. Voltei para casa agora. O som diminuiu. O vento continua parado, mas o som não é mais o mesmo. Olha, vou deixar que você tire suas conclusões. Agora tem uma coisa. A natureza pode ser tudo. Pode ter TPM, pode ter vários dias de mau humor, pode ser bipolar, mas ela é honesta, ela não é traiçoeira. Ela manda recados. E eu não sei o que está acontecendo, mas alguma coisa está acontecendo. O barulho do mar que me tirou da cama não é o barulho de todo dia, a não ser se dá aquela ressaca, aquela coisa pesada. Mas eu fui conferir. Não é o caso. Assunto encerrado e ponto final. Eu… Não sei... Não sei...